Olá pessoal, Fabio aqui, canal do lado de cá com mais um vídeo pra você daqui da sala da minha casa com essa luz maravilhosa que me deixa até com acústis um pouco mais limpa, vamos colocar assim, porque já faz um tempo que a gente nem barba faz, né, por causa dessa quarentena Mas vamos lá, hoje eu quero fazer um vídeo voltando às minhas origens Sabe aquela origem de brigão que eu tinha, lá no comecinho, que eu fazia vídeo falando das pessoas isso e aquilo? Então, hoje a gente vai fazer uma coisa mais ou menos parecida, eu vou falar de duas coisas aqui Vou falar de uma pessoa que tá aterrorizando, usando a internet pra aterrorizar você, imigrante, tá? E provavelmente você conhece essa pessoa e você já viu o vídeo dessa pessoa e você já leu a postagem dessa pessoa no Facebook E dois, eu vou falar sobre uma notícia que ela comentou que é mentira Ou do jeito que ela comentou, ela tava dramatizando tudo, pior que a Globo E eu vou falar a verdade aqui, o que que tá acontecendo Então vamos lá, essa pessoa é uma tal de, acho que Renata é o nome dela Se eu não me engano, cara, não me deu trabalho nem de descobrir o nome dela Mas eu acho que é Renata Ela faz, já faz um ano e pouco que ela faz vídeo na internet Talvez seja mais, mas eu acho que o primeiro vídeo que eu vi dela foi há um ano e pouco Talvez até mais, porque quando o presidente Trump ganhou, ela começou a fazer vídeo Falando que ele é um monstro, que isso e aquilo, que ele vai tomar as crianças Cada vez que saiu uma notícia do Trump, ela vinha fazendo um drama Digno de Oscar Seria cômico se não fosse trágico E é sempre assim, sabe? Ela falando Ah, 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 o Trump isso, o Trump aquilo, o Trump isso, o Trump aquilo, o Trump isso E E aterrorizando Aterrorizando Os imigrantes que pretendem Vir pros Estados Unidos Ou aqueles que tão aqui Por quê? Porque compensa pra ela Porque ela vai, ela coloca medo E no final ela sempre fala uma coisinha assim Ah, mas procure um advogado Por quê? Porque ela é advogada Então é aquele negócio Olha, se você, você tem que ter medo, tá? Você tem que acreditar no que eu tô falando Acredita no medo que eu tô colocando em você E você vai pra cidade de um advogado Ah, por falar nisso, tá aqui meu cartão E ela fazia vídeo naquela época E eu, cara, não me descia Não me descia Às vezes eu até comentava no começo, mas não descia E daí eu deixei pra lá Falei, ó, quer saber de uma coisa? Deixa pra lá Que tem gente que acredita, né? Mas eu sabia que um dia eu ia voltar Nesse lugar aqui Sentar aqui e falar dela E hoje eu tô aqui falando dela Porque o que ela tá fazendo É colocar medo Usando a internet pra colocar medo Nas pessoas E como eu sempre vim aqui pra poder Sei lá, pra debater essas pessoas Pra falar a verdade Eu tô aqui, de novo Colocando minha cara a tapa Como eu sempre coloquei Quando eu falei do Albertinho Quando eu falei do Do malandragem Quando eu falei do outro camarada Lá que voltou pro Brasil Eu sempre coloquei minha cara a tapa Pra poder Desmentir Essas Fake news Que eles colocam Aí na internet Apesar que o Albertinho Fala que é de direita, né? Mas Isso é história pra outro vídeo Que vai vir pra cá Pra esse canal Então continuamos O que ela falou? Ela fez um vídeo Essa semana Que Foi o último vídeo que eu vi Cara Eu 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 tento Eu tento não entrar nos grupos De imigrantes Ajuda comunitária, né? Que eles chamam Nos Estados Unidos Na internet Eu tento Mas Volta e meia Eu entro E eu entro E eu vejo algumas coisas E ela colocou um vídeo Essa semana Falando que O presidente Trump Assinou uma ordem executiva Que vai parar A imigração Pros Estados Unidos Eu falei Nossa Eu vou ver o que tá acontecendo, né? Porque eu sabia O que tinha acontecido Eu sabia que o Trump Tinha assinado Mas eu queria ver O que ela ia falar E foi batata Foi colocar medo Que ele é um monstro Que ele é isso Que ele é aquilo Falou que tava na casa dela E que E que ela tava fazendo um vídeo No Instagram Não sei lá E que Sei lá Mas que ele é um monstro Tá? Pra resumir O vídeo inteiro dela O vídeo inteiro Era pra falar Que ele era um monstro E pra colocar medo Nas pessoas E daí eu fui pesquisar mais Sobre essa ordem executiva O que ele tava fazendo O que ele tava falando Quem eram as pessoas Que iam ser afetadas E quem não ia ser afetada Então, pois bem E essa decisão Essa ordem executiva Que ela comentou E que ele assinou É Acho que dia 22 de abril É sobre Sobre Green Card Processo de Green Card Falando que ele ia Parar os processos De Green Card Tá? Imigrantes permanentes Que eles chamam aqui Pros Estados Unidos Até que se resolva Essa crise aí Do Essa pandemia Só Que No que deu a entender Assistindo o vídeo Era Dela Era que Ele ia Parar o processo De Green Card De todo mundo Que era isso Acabou Acabou Não tem mais Green Card Pra ninguém Fechou a imigração Fechou Os portões Dos Estados Unidos Ninguém mais entra Não tem mais Green Card Pra ninguém E Exatamente Se isso fosse Esse fosse o caso Ele seria um monstro Talvez Mas Não é esse o caso O caso é o seguinte Atualmente Tem-se 1.1 milhões De imigrantes permanentes De Green Card Que são aprovados Por ano nos Estados Unidos Com essa ordem executiva dele O afetaria Mais ou menos Umas 300 mil pessoas Então um terço Somente das pessoas Que não pegariam O Green Card Ou teria seu processo Delongado Tá Então Já aí a gente já vê Que não é todo mundo Ele não tá parando A imigração Pra todo mundo É só pra essas pessoas Esse um terço aí E quem são Os afetados Primeiro São as pessoas Que estão aplicando Pro Green Card De um País Que não seja Os Estados Unidos Dentro de um país Que não seja Os Estados Unidos Porque tem as pessoas Que vem pros Estados Unidos Casa com Com um americano Ou uma americana E aplica Pro Green Card Ou tá com visto De trabalho E aplica pro Green Card De dentro do país Essas pessoas Não são afetadas As pessoas Que são afetadas São as pessoas Que por exemplo Aplicam Vamos supor Eu sou cidadão americano Minha mãe mora no Brasil Ela tá no Brasil Se ela fosse aplicar Pra um Green Card Que ela pode Que eu posso aplicar Pra ela Ela teria que aplicar Do Brasil Então nesse caso Ela seria Ela seria afetada O processo dela Seria Delongado Por pelo menos 60 dias Tá Então não é Ela não pode Pair o Green Card Seria delongado Por pelo menos 60 dias Mas as pessoas Que estão aqui Aplicando de dentro Do país Essas pessoas Não seriam afetadas E outra coisa Essa proclamação Essa ordem executiva Ela não afeta Nenhuma pessoa Que esteja aplicando Pro Green Card Através do seu esposo Ou esposa Ou dos seus filhos Ou dos seus filhos Ou os filhos Aplicando por causa dos pais Então Já aí Aquela Não sei se foi ela Que falou Se eu li em algum lugar Falando que Que o Que ia separar Que essa ordem executiva Devia separar Os filhos Dos pais Não vai Não vai Ou esposo De esposa Não vai A pessoa Que aplicou Pro Green Card Porque tem um marido Ou uma esposa Marida Um marido ou uma marida Americano Ou que tem Os filhos que aplicaram Porque os pais São americanos Elas vão continuar Com o processo normal Não vai afetar Não vai demorar Mais ou menos Vai continuar Com o processo normal E como eu já disse Isso também Não vai afetar As pessoas Que estão aplicando De dentro Dos Estados Unidos Tá Com adjustment of status Que são pessoas Que por uma maneira Ou outra Conseguiram Aplicar pro Green Card Dentro dos Estados Unidos Seja por troca de status Seja porque veio Com visto de trabalho E tá aplicando Pra trocar Ou porque casou Por qualquer coisa Se tiver dentro dos Estados Unidos Não vai ser afetado Essa ordem executiva Também não vai afetar Pessoas em processo De visto de investidor Que é o EB-5 Tá Independente do que ela Tá falando aí Que se você vai perder Todos os seus investimentos E isso e aquilo Não vai Tá Porque tem duas partes Porque tem duas partes aí Tem o negócio do Green Card E também tem o negócio Dos vistos E se você tá Nesse processo de EB-5 De investidor Não vai ser afetado Outro grupo Que não vai ser afetado É o grupo de vistos De estudante E o visto H1B Que é aquele visto de trabalho Também não vai ser afetado O processo Se o processo Já tá andando O processo vai dar continuidade Essa ordem executiva Não muda nada Na continuidade desse processo Independente se esses processos Começaram dentro dos Estados Unidos Ou fora dos Estados Unidos Então Quem vão ser os grupos Mais afetados São Vamos supor Pais e mães Que moram fora do país Ou parentes Tipo irmãos Que moram fora do país E estão aplicando Pro Green Card Porque eles tem Uma pessoa que mora aqui Que é um cidadão americano Ou que tá aqui Trabalhando com Green Card Então eles estão aplicando Pro Green Card E eles estão fora do país Então Esse grupo de pessoas Vai ter suas aplicações Reduzidas aí Por 59% Outro grupo Que vai ser bem afetado Bem afetado Aqui Nessa questão de Green Card De imigração Isso e aquilo É a loteria do Green Card Que o Brasil Acho que nem faz mais parte disso Mas A loteria do Green Card Não sei se vocês sabem Mas existe uma loteria Que você vai lá Coloca seu nome E eles aprovam Acho que 500 mil Green Cards por ano Pra você poder vir Pros Estados Unidos E Começar a vida aqui É uma loteria da diversidade Pra trazer pessoas De outros países Pros Estados Unidos Essa loteria Como a pessoa Pra aplicar pra essa loteria Ela tem que estar no país dela Essas pessoas Não vão poder Talvez essa loteria Vá parar Pelo tempo Que essa ordem executiva Esteja acontecendo Essa loteria Essa loteria não vai acontecer Então Essas pessoas serão Esse grupo É o grupo que vai ser Mais afetado Espero que esse vídeo Tenha Mostrado pra você A diferença De fazer Terrorismo Eu chegar aqui E falar pra você Olha Presidente Trump É um monstro Ele tá assinando Uma ordem executiva Que vai parar com a imigração Nos Estados Unidos Inteiro E Olha Presidente Trump Tá assinando Uma ordem executiva Pra poder diminuir A imigração Pros Estados Unidos Até que Contenha-se Esse negócio Da pandemia E aí Ah E por sinal Não é todo mundo Que vai ser afetado E sim As pessoas Que estão nos países Dela E estão tentando Entrar nos Estados Unidos Com um visto permanente Tá vendo a diferença? Tá Então Antes de você Cair Nesse terrorismo virtual Que acontece Aí na internet Independente Se ela é Advogada ou não Sabe A gente conhece O caráter da pessoa Só de ouvir Sabe Tem aquelas pessoas Que a gente ouve E a gente fala Cara Não me desce Então eu queria Só vir aqui Abrir o olho De vocês Pra que vocês Não acreditem Em tudo que você Vê na internet Principalmente Nessas Ajudas comunitárias Dos Estados Unidos E vai ter gente Reclamando de mim Nesse vídeo? Vai! Coloque nos comentários Abaixo Vai ter gente Defendendo A tal advogada? Vai! Lógico que vai! Coloque nos comentários Abaixo Eu vou tentar Responder O máximo De pessoas possível Mas tem que colocar Nos comentários Abaixo Beleza? Obrigado por assistir Até o próximo vídeo Tchau Tchau! 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 Tchau!